Vamos trabalhar, vamos lá. E vamos chamar o repórter Douglas Magalhães, direto do Instituto Metro Legal, Netinho. Chama ele aí, vá. Na tela. Olá, Mareta, boa tarde. Nós estamos aqui no Instituto de Medicina Legal, onde foram registrados nas últimas 24 horas seis corpos. Tales Henrique Lima de Jesus, garotinho de três anos da idade. Ele morreu afogado lá no povoado Anari, na cidade de Nossa Senhora Aparecida, um local em obra, um tanque. Estava vazio com as chuvas, o tanque encheu. A criança foi brincar e acabou morrendo afogada. Um corpo sem identificação do sexo feminino. Morte e queda da própria altura lá no hospital Cirurgia. Esta mulher estava internada e veio a óbito no dia de ontem. José Fina dos Santos, 44 anos de idade, causa a morte desconhecida até o momento. Ela faleceu no povoado Serra do Machado, na cidade de Ribeirópolis. Edilson dos Santos, 55 anos de idade. Ele praticou enforcamento na rua Francisco de Oliveira, na cidade serrana de Itabaiana. Maria José de Jesus, ela vítima de queda da própria altura, estava internada no hospital Cirurgia e veio a óbito no dia de ontem. José Antônio Santos, 57 anos de idade, causa a morte desconhecida. Foi aqui em Aracaju. Pelo relatório do Instituto Médico Legal, não foi registrado nenhum assassinato nas últimas 24 horas. É com você, Barreta. É isso aí, quando não aparece ninguém no ML, quando vem, vem de churrada. Em 30, 20 de uma vez já. Tem dois dias, né? É o que eu estou te falando. Depois você, eu não tenho razão.